Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal e hoje é com muita satisfação que venho gravar este vídeo. Acho que é o vídeo mais esperado por todos os cidadãos descendentes de portugueses, porque ontem foram promulgadas pelo Presidente da República as alterações à lei da nacionalidade e há duas alterações, sobretudo, que nos interessam. Interessam-nos as alterações dos processos respeitantes aos netos dos portugueses, aqueles netos que, como se diz no Brasil, pulam, saltam uma geração, ou seja, o filho do português já faleceu e, portanto, as pessoas querem recarer a nacionalidade portuguesa como netos, saltando, então, uma geração e os processos respeitantes aos cônjuges, aqueles que vivem em união estável há mais de três anos ou que são casados com o cidadão português há mais de três anos. Eu, recentemente, tinha gravado um vídeo onde falava todos os processos dos netos. Aquilo que foi agora promulgado foi exatamente nesses termos e, por isso, eu convido-vos a assistir a esse vídeo. Eu vou deixar o link. Assistam a esse vídeo porque aquilo que foi alterado é exatamente o que eu lá dei. Eu faço aqui um breve sumário. Vocês lembram-se que, anteriormente, tínhamos que apresentar provas de efetiva ligação à comunidade. Ora, agora com estas alterações, nós não temos que apresentar as mesmas provas de efetiva ligação. Nós não temos que apresentar uma carta de uma associação portuguesa no Brasil ou apresentar comprovativos de viagens regulares para Portugal ou ter residência em Portugal. Bom, enfim, eu remeto para esse vídeo porque é muito mais simples, mas o que vos digo é que, agora, nós temos apenas que apresentar o conhecimento suficiente da língua portuguesa. Ora, sendo o Brasil, e o Brasil não é casa única, mas sendo o Brasil um país de língua oficial portuguesa, essa prova é muito mais simples. O histórico escolar, à partida, será mais do que suficiente para provar o conhecimento suficiente da língua portuguesa e para concluir os processos com sucesso. Claro que há dois requisitos mais. Um deles é não haver a condenação com pena de prisão igual a superior a 3 anos e o segundo é as pessoas não estarem envolvidas em práticas de terrorismo. Ora, partindo do pressuposto que não há essa condenação com pena de prisão igual a superior a 3 anos e que as pessoas não estão envolvidas em práticas de terrorismo, estes processos serão muito mais fáceis. A segunda alteração diz respeito àqueles que são casados ou unidos de facto, que têm uma união estável, há mais de 3 anos. Nós sabemos que estas pessoas podem requerer nacionalidade portuguesa. E aqui eu posso dizer-vos que tivemos sucesso em todos os processos. Não é agora com esta alteração. Nós já temos sucesso nestes processos há vários anos. Mas esta alteração veio facilitar ainda mais estes processos. E que processos? Os processos daqueles que vivem ou são casados há mais de 6 anos. Notem que isto não quer dizer que aqueles que são casados ou que têm uma união estável há 3, há 4 ou há 5 anos, não quer dizer que estes processos não sejam igualmente possíveis. Estes processos são possíveis sim, podem andar um pouco mais de trabalho. Agora, aqueles que são ainda mais facilitados são aqueles que têm um período mínimo de 6 anos. Ou seja, a lei obriga a um período mínimo de 3 anos. 3 anos de casamento ou união estável as pessoas podem requerer nacionalidade portuguesa. São processos, como disse, um bocadinho mais trabalhosos, mas perfeitamente possíveis. Aqueles que agora são facilitados são os que têm uma duração mínima de 6 anos. Eu, como disse, tenho dois vídeos onde falo também sobre isto. Um dos netos, outro no que diz respeito ao casamento e união estável e, portanto, convido-vos a assistir. Era isto que eu hoje vos queria dizer. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like, deixem os vossos comentários, enviem-me um e-mail, partilhem também este vídeo com os vossos amigos e, já agora, se ainda não é inscrito no nosso canal, convido-vos a fazê-lo e inscrevam-se no nosso canal. Muito obrigado a todos.